Que tal passear por um corredor de árvores? Abrigados pela Copa dos Oitis, a experiência pode ser vivida em pleno centro de Teresina. É no passeio central de uma das mais importantes avenidas da cidade, a Frey Serafim. Eu acho maravilhoso isso aqui, é um sonho assim. Eu acho assim um sonho, porque a gente só vê essas coisas assim, uma revista, uma coisa que eu acho aqui um cartão postal, sabe? Uma coisa maravilhosa, fantástica. Desde que foi reformado, o passeio trouxe mais beleza para a avenida. E olhe que alguns Oitis ainda precisam crescer para completar o corredor. Para compor a fileira de árvores nativas, foram plantadas novas 200 mudas. Nós tivemos o cuidado de ver fotografias antigas da Frey Serafim, da década de 50, do início da década de 60. E tinha o início desses Oitis maiores, todo plantado. Alguns não conseguiram uma idade mais adulta e ficou alguns espaços vazios. Nesses espaços vazios, nós consolidamos as fileiras de Oitis, com o objetivo de criar todo esse clima adequado e prazeroso, para que a população utilize ainda mais essa faixa da avenida. Além de novos e antigos Oitis, o lugar ganhou centenas de plantas ornamentais ao longo de toda a extensão da avenida. Vai desde a Igreja São Benedito até o início da ponte Juscelino Kubitschek. As espécies são variadas, tem até as charmosas e exóticas helicônias. São flores tropicais muito procuradas em floriculturas e que estão ao alcance dos olhos de qualquer um. Eu acredito que os hóspedes que estão no hotel aqui próximo e aqueles que passam pela avenida de outras cidades, notam nesse espaço um espaço extremamente belo, comparado a espaços europeus. Em Paris, em Londres, em Barcelona, em próprio Madrid, tem espaços semelhantes a esses que são visitados periodicamente por turistas. Acredito que no futuro bem próximo, já agora, a gente possa desfrutar desse prazer. Para manter o verde sempre vigoroso, um sistema de irrigação mantém a umidade das plantas em tempo mais seco. A comodidade do espaço foi cuidadosamente pensada. Bancos para descansar, piso tátil e rampas de acesso foram incluídas para promover a acessibilidade aos portadores de deficiência. Um projeto exemplar. Dois técnicos da cidade que aqui passaram e acharam belíssimo esse projeto. Nós vieram visitar, levaram o projeto de Teresina para o Ministério, principalmente pelo aspecto da acessibilidade. Nós tivemos o cuidado de colocar o piso tátil, colocar as rampas dentro da inclinação correta, de tal forma que a gente sinalizou para que as pessoas com dificuldade de locomoção pudessem circular aqui dentro de como a lei estabelece. Se durante o dia é possível apreciar esse atraente visual, a noite também não é diferente. Quer dizer, é diferente. O espaço é o mesmo, mas a imagem que temos é outra. As luminárias proporcionam um efeito encantador ao passeio. O cenário estimula uma pausa para descanso e para apreciar a vista. Do alto, Frei Serafim observa tudo. Certamente, aprova o que estão fazendo com a avenida que leva o nome dele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto